Oi gente, sejam bem-vindos ao meu canal, eu sou a Lina e no vídeo de hoje eu quero compartilhar com vocês que eu vou começar aqui um quadro sobre maquiagem, né? Esse canal eu já falo sobre maquiagem desde o início dele, mas com esse vídeo que eu estou gravando agora eu vou começar o quadro chamado Make Up By Me, que vai ser onde eu vou compartilhar as resenhas dos produtos de maquiagem que eu venho usando, que eu venho experimentando e eu vou vir compartilhar aqui com vocês nesse quadro. Esses vídeos serão postados sempre às sextas-feiras. Então eu espero muito que vocês gostem eu nesse vídeo vou ter também um emblemazinho, um lema, em busca da base perfeita para a pele oleosa aos 30 anos espero muito que vocês gostem desses vídeos, desses resenhas, que eu posso estar ajudando vocês com alguma coisinha com alguma dica, tá bom? Sempre priorizando os produtos de pele, sempre priorizando bases, BB creams, primers sempre produtos para a pele mesmo. Maquiagem by me voltadas para a pele, sabe? Preparação de pele vou trazer resenha de outros produtos também que eu possa vir comprando e experimentando e se eu gostar eu venho compartilhar aqui com vocês. Se eu não gostar também eu venho falar aqui para vocês, tá bom? E é isso gente, que eu venho compartilhar aqui com vocês esse vídeo rapidinho, uma chamada rapidinha aqui para falar para vocês que está tendo quadros novos aqui no canal. Às segundas-feiras vai ser vídeo sobre skincare em 3 minutos, às quartas-feiras serão vídeos sobre cabelo cabelo em transição e às sextas-feiras que é hoje eu estarei compartilhando com vocês vídeos sobre maquiagem Makeup by me, em busca da base perfeita. Esse vai ser o meu tema nesse quadro, tá bom? Fiquem todos com Deus, espero muito que vocês gostem desses vídeos, já deixa seu curtir aí embaixo e seu comentário também. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!